E temos de volta online, pessoal. Peço desculpa, não sei o que é que se passou para simitar off, provavelmente foram problemas de Twitch. Mas temos de volta online, e esta ronda é a meme para os Venom que já levam 10x6. Lembramos que o intervalo estava a 6x6, agora 4 rondas concedidas para os Venom. No chance, bro. Vamos lá. 10x6 aqui, os Venom aqui com uma vantagem, retiro o que eu disse há bocado, que os Monsters iam ganhar este mapa, mas parece que não. E agora acho que foi mais um Brake. Exatamente, eu também apanhei um Brake sim. Semitão aqui numa nade, numa nade, um próprio teammate. Mal a morrer é para Never. E agora Alsty e Semitão, e Alsty aqui muito. Tentar matar o de Café. E a recuar. 3 jogadores já tiveram uma linha entrada, e bom, já conseguiu a AC entrar. E agora 2x3. E muito bem, Blazer. Com para 2 onde vem o Blazer, sem ganhar o round. Ele sabe onde está a bomba, sabe onde está o jogador. Vamos ver o que vai conseguir. E já, já moveu. Aí a destrair-se com pistola. Exatamente, é 11-6. E não estávamos no início a dizer que isto provavelmente ia ser um mapa dos Monsters. A tornar-se totalmente o contrário, em que os Venom já vão com 5 a rondas de vantagem. E caminhou agora a passos argos para a vitória. Parece que os Mons já fizeram um jogo. E agora a dominar em ataque. Sem dúvida que estava muito mais... Rinida em defesa, quando estava um Venom em defesa. E agora aqui... Venom a provar a sua superioridade. Mais uma vez... Fazer um... Um grande side. Com mal também. Mas... Quis de entrar aqui no V. Mata-se-me então. Oh, para o... Opti-sap tem ali o jogador. E agora estou. E agora as pistolas a matá-lo. E agora dois contra dois. Vou aguentar no A. Agora os jogadores de ambas as equipas chegarem com muita calma mesmo. Apesar dos... Apesar dos... ...postas. O que era? Ah, mas foi. Não está bem perfeito para apanhar o jogador! Eu disse que tem que começar a mexer. Mas agora... É a altura perfeita para os jogadores dos Venom... ...que é neste caso da A. ...E puxar B. Agora pistolas é só dar cover ali na passagem. E... Não consigo... Poder vir na hora? Pode vir a hora? e não conseguiu muito aos árbitros de neve e o neve mudou de arma vamos lá dar uma olhada ao scoreboard com Wiz a ser novamente top fragger mas neste caso já não está com tantas fragger uma bocado já não está a ser team carrier continua a ser o top fragger mas não está assim tão distante e por outro lado dos monstros temos neve ser top fragger eu acho que está a ser top fragger é semitão só que não é verdade não deve ter bom plancha eu acho que ainda não frago nem certo semitão está chateado então os pargos são muito boas ali em Fox e Asti e a suíte a suíte ali a suíte ali agora um número 2 vamos lá ver se o jogo acaba aqui e não vamos ter mais um farol e será que vamos ter o mesmo que vimos em cadastro era engraçado era ver aqui os monstros a recuperar aqui o comeback como o abogado a recuperar uma grande parte do jogo mas que não foi suficiente e penso também não vai ser suficiente agora exatamente e o grande Fox e vão um B agora eu morrer para Never Fox eu morrer para Never Fox estamos a abrir as frags em Weez Mal aqui já no B com dois jogadores aliados com frente e um Deagle Bro Mal Deagle Bro outra vez mas Mal tem um outro jogador e não sabe mas Mal tem um outro jogador e não sabe uuuuuh e Mal que bem jogado este Mal impressionante e agora 3 e Mal e Mal está aqui com umas kills espetaculares que já dá para fragmovie Mal do going huge mesmo aquela macro não deixa fazer peso é o que semitão diz realmente é uma macro potentíssima é um álcool que aceita descarregar 7 balas em menos de um segundo mas eu diria em meio segundo mas pronto é GG e os Venom ganham esta cup em que o primeiro prémium é o Wolf Kinder muito parabéns muitos prémios vamos lá ver o seu desculpa o Wolf Kinder exatamente e não se esqueçam de partilhar não sejam golosos e é tudo por nós eu agradeço o presentado conosco e até a próxima beijinhos e abraços não sei se os nossos comentadores querem dizer alguma coisa que foi um bom jogo se tiver nome pronto então até a próxima beijinhos para toda a gente